Me dá essa moto de presente pra desmanchar ela? Peraí aqui, gente, que a minha câmera... Quer pegar? Quero! Vou lá na gafeta... Pega uma puta, cara... Pode matar, pode matar, pode matar... Não faz isso, não faz isso, não faz isso, é... Ela tá brincando... Não faz, não faz... Segura a tua mãe lá, mano, senão... Relaxa, cusado... Meu Deus, moça, você não comeu um cu hoje, não, mo... Corre pra dentro, corre pra dentro, corre pra dentro, corre pra... Cadê minha mãe, véi? Mano, mãe, você é louca, eu tô grávida, caralho! Mãe, você é a filha dela? Minha mãe... Vai lá pro fundo, mano... Sangue de Cristo, eu pensei que eu ia morrer agora... As peitas balançando... É, ô minha filha, eu não gostei do nome desse lugar, não, porque aqui serve pouco café... É... Eu entendi! Ai, peraí, peraí, que a minha cabeça tá doendo aqui, só um minuto... Mãe, que que é isso? É, eu tô vendendo hot dog, minha filha... Tá vendendo leite, desista... É bom a senhora vender, porque agora você tem dois netos... Que vai nascer morrendo de fome, que nem o cão... Eu tô vendendo dois quilos de maminha aqui, ó... Oi, moça... Oi, moça... É moça... Eu crachei, minha filha, sou eu... Até meu personagem baixar todo... Ai, mãe, eu morri... Minha filha, esse... Esse negócio aqui, ó... Esse pessoal lá, gente... Era o apelido do cara do meu bairro... É... É o Pikachu... Pika? Pikachu? Sim, você me contatou ontem, foi seu segurança, cuidar dele... Oi, mãe, que história é essa? Pra ela não ficar sozinha aí na cidade com essas crianças na barriga... Quando você não tivesse, foi me escravizinhando ela... Não, minha filha, você não conversou com ele ontem, ele vai ser seu filho, não vai, não? Ai, meu Deus, calaca, dele... Você tá maluca? Ele vai, ele só tá fazendo hora aqui... Sangue de Jesus... É? Quando, fomos conversar de negociação sobre valores, ela falou que vai me pagar uma bala e um big big a cada uma semana... Eu não falei, não, eu não tenho nada nessa cidade, eu sou favelada... Você fazer o que ia me dar uma balinha, uma bala, você vai ligar uma bala pra uma pessoa, cara... Claro... Mas quando a gente não tem a bala, o que a gente faz? Ah, eu dou a minha... Pera aí... Ô, aqui anda, DDI, aqui anda... Tem bala aí no seu bolso aí de trás, né, mãe? Tem, vem cá, pega a balinha, ó... Não, não pode, eu tô trabalhando, tô de segurança agora... Tem uma balinha guardada... É porque ela tem um bolso ali, meu amor, um bolsinho bem pequenininho que fica ali... Aqui é a chover... Mãe, mãe, primeiro que a senhora, quem precisa de segurança é a senhora, né? Porque antes da gente entrar aqui dentro, você quase matou sua filha grávida e você, né? Não, minha filha, eu queria roubar sua moto pra eu desmanchar e ter dinheiro nessa cidade... Ele quase matou você e eu, tá? Tem como a gente roubar alguma coisa aqui e a gente ganhar dinheiro? Mãe... Aquele copinho de café ali, se você roubar, você ganha dinheiro... É... Ele tá mentindo pra você, porque aqueles copos de café, a única coisa que tem é baba, nem café tem... Ah, é cênico, né? Deixa eu ver... Desejo de grávida... Eu tive esse, daí... Você já fez alguma coisa assim, mas já teve algum desejo assim de frente? Pizza com pasta de dente... Nú! É... É bom que você nem precisa escovar, né? Você come e já vai dormir... Água de chuca! Ai, que nojo, pelo amor de Deus! É de chuva, entendeu, criança? É chuva! Chuca é um pokémon, tá? Chuca! É verdade! É um pokémon quátil! E tem aquela coisinha de neném que você compra, a chuquinha que você dá pra ele... O que foi, mãe? Olha na minha frente, minha filha, olha! O quê? Aqui na frente, ó! Ai! Ai! Mãe, não, não, não! É criança, cara! Puta que pariu! Um cliente aí, chegou, vai atender! É o Scar! Olha! Oi, Simba! Tudo bem? Simba não, moço! E esse daqui é o... Simba foi de fuder! Eu tô morrendo, cara! Mãe, para de ser puta, velho! Vai se fuder! Oi, moça, senhora, tudo bom? Eu vim agora de outra cidade... Então, coloca aqui seu cabelo louro, tá? Porque... Olha, querida, a minha filha tem só essa coloração, você tá com o cabelo de maconha, não pode! É... Eu tenho uns espasmos, às vezes... Espasmos? Mas o que tem a ver, senhora? Eu falo, às vezes, meio grosso... Nossa! Ai, que susto! Sai, capeta! Do corpo dessa velha endemoniada! Orican trabraias! Nossa! Sai do cu dessa velha! Exu! Do capeta! Quema, 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 quema! Que isso? Quema, quema, quema! A alma dela é minha! Tá repreendido, ô satanás! Cala essa boca! Essa velha tá fendida! Ai, não, é meu... É do Jiquiti! Ih, ela usa Jiquiti, o outro é da Avon, vocês vão brigar! Sabonete feio! Nossa! Ai, puta que pariu! Nossa! Ai, puta que pariu! Nossa! Ai, puta que pariu! Puta que pariu! Eu ainda falei pra gente que você... Não, quem mandou você ir de P1, cara? Não, vocês não me escutam! Quem mandou você ir de P1, velho? Você acabou com o meu carro, cara! Vocês me entregam o calo com o pneu fulado, vocês querem que eu faça milagre, cara? Gente, vocês não querem fazer chamado que eu acho que ninguém atendeu não, meu chamado! Ô, nariz escora a porta! É, faz o chamado aí! Nariz escora a porta! Velho do capeta! Ai, cara! Oi, querida! Ô, você me deu o calo com o pneu fulado! Não, eu te dei pneu furado o seu rapinho! É só a placa de vídeo que é mexada, demônio! É... Ah, a vieta é melhor do que a sua ir embaixo d'água! Olha lá, o mecânico, o mecânico! Não, melhor que ver o caminhão do Onhook, né? Nossa, o mecânico tá todo lagado! E pior que nem é meme! E aí, pessoal! Boa noite, boa tarde, senhor! Me perdoe aí, desculpa aí! Você pode ajudar! Ah, Chico Xavier! Deixa eu te falar! Esse... Chico Xavier! Ai, eu tô morrendo! O cara vai pousar o velho aqui na favela? Chico Xavier! Não, melhor que o outro é das gerações aqui, né? O Chico Xavier! Eu vou perder os bebês, porra! Mano, que mulher do cão, véi! Que chique! Ele pega o guincho! E o bi, ô motorista! Pode correr! Eu sempre quis andar aqui! Eu também! É tudo espiritual! Você viu que ele colocou o carro com a mente, né? Ô, Maia! Sim, é o Chico Xavier! Ô, Maia! Não é minha namorada! Mas poderia ser! Ô, Befri, joga esse personagem extra de VVP, que eu não tô aguentando mais ele! Ele vai ser metralhado lá! Ai, cara! Não, é lá no norte? Aqui, não precisa não, viu? Vamos encostar aqui! Deixa o cara trabalhar, caralho! Ele vai levar a gente lá no norte com esse caminhão a 10 por hora, minha filha! O bom é que enquanto a gente anda 3km, a gente volta a 1 com a lagação dele! Ele faz igual o Michael Jackson, ele não é louco! Caraca, deram o gritinho do Michael Jackson aí, igual a 1! Eu vou passar mal lá, os postes caindo do nada! O Chico Xavier tá de olho fechado, ele tá de olho fechado! Não, não é louco! 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 Ai, agora eu não vou conseguir! Oi, mãe! Eu tenho um centavo, eu vou ter que mamar o Chico Xavier! Não, eu tenho dinheiro! Eu tenho! Cadê? Então deixa eu mamar ele! Não! Eu pago uma mamada! Ah, moça, eu gostei do seu cabelo! Eu... Eu não gostei não, tá? Porque a tinta, uma coloração é da minha filha! Porque ela pagou o velator! E aí eu queria saber de onde você comprou esse velator aí! Se for no mercado negro, eu vou te matar e era safe! Minha filha, eu tô com medo de fazer graça aqui nessa praça! Eu ia ser banida! Eu tô achando... Isso aqui leva muito a sério! É verdade, mas... Tá, eu prometo fazer um RP sério, minha filha! No meio daquele povo ali, ó! Mentira, eu quero ver! Vou! Vambora! Olá, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? É a Demetrius aqui? Não, é a Demetrius aqui! É a Demetrius! É a Demetrius! É a Demetrius! Prazer, gente! Boa noite! Adorei conhecer vocês! Como vão? Vão, né? É muito estranho ver isso! Vocês trabalham com alguma coisa aqui na cidade? Porque nós estamos procurando emprego, né? Não viemos aqui para matar, nem roubar... Nós dois daqui é GP! Oi? Nós dois daqui é GP! Ah, eu não sou GP! Eu não sou GP, eu fazia... Eu não sou GP, não! Eu trabalhava em um hospital, né? Eu sou uma pessoa muito séria! Que mentira da porra! Aí eu queria saber se alguém trabalha em um hospital! Eu era médica! As médicas daqui estão todas estressadas! Deve ser porque vocês não conseguem, né? Ficar dentro do hospital sem matar! Elas estão muito estressadas! Minha mãe foi lá esses dias... Quase que uma soltou os cachorros na mãe lá! Só porque ela queria dar uns amassos no elevador lá! É! Coisa demais, né? Não usar amassos! Nada a ver! Pode dar! É o elevador do hospital! Para começar, minha filha, você está equivocada! Eu faço um RP super sério! É isso, gente! Meu Deus! Alguém coloca uma música? Ah, aqui é proibido na praça! É proibido? Ah, eu não sabia! Tem que ter pôr-feira, velho! Se é regra, então não quero atrapalhar, claro, o som se propagando ao bairro das vizinhanças para atrapalhar o ouvido deles! Não pode! A gente está pensando em fazer uma festa! Nossa senhora, como que é? Que menina linda! Como é que você chama? Quem? Eu não falei com você não! Desculpa! É... Eu vou afogar ela, hein? 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 É... Na verdade, é a de cabelo vermelho que está falando, né? Eu não falei nada! É mentira! Por que você está xingando ela? Você não pode fazer isso! Ai, meu Deus do céu! Estou fazendo um RP sério aqui! Que é isso, mulher? A mãe disse que vai dar uma festa de nudismo! Estou respeitando! Aqui não pode ficar pelada, querida! Você não sabe que aqui não pode! É na praia, né? Ô, cabeça de maconha da desgraça! Ai, que ódio, gente! Aí, voltou, mãe! É assim que eu gosto! Isso! Eu tenho que fazer RPC, minha filha! Cabelo de alfafa! Que um boi vai comer daqui a pouco! Ô, moleque! Que boca... Que boca... Que boca... Que boca... Que barriga! Que barriga! Cansei, bosta! Ele está muito estressado! Ele está... O senhor está querendo... Não, cara! Não, cara! Eu não conheço ela porque ela está muito... Ah! Bate uma mulher! Sai, Nária! Ah! Deixa ela fazer o RP sério dela! Tá bom, vou fazer! Oi, tudo bem? Como é que você chama? Oi! Gente, prazer! O seu nome? Ai, meu nome é Desirê! E o seu? Ai, minha Juliana Bondi! Gente, que legal! Tchau! Quem vai querer essa minha periquita? Minha periquita! Minha periquita! Minha periquita! Vou dar minha periquita pro Fábio de Melo, que pega a periquita escondida! Fábio de Maio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acha de rir, olha ela! Eu não vou dar pro Bolsonaro, ele pode melhorar minha periquita! Deus do céu! Ai, nossa! Ai, minha filha! Ai, mãe! Eu tô divertido aqui! Eu te amo! Mas o pior é... Doutora... É como é o nome dela mesmo? Rebeca Kemi Crack! É porque a minha mãe... Doutora Rebeca Kemi Crack, a senhora falou do cabelo do meu amigo, né? Que a vaca vai comer o capim, mas o cabelo da sua filha é da mesma cor! É! É por isso que ela faz isso, gente! É que vocês não conhecem minha mãe! Minha mãe, ela é assim! Eu tô passando mal! Eu tô... Eu tenho laudo! Ela tem laudo médico, mas... O pessoal não entende, né? Eu sei como é! A minha filha também quase pega um laudo médico! Ela levou um tiro e disse que o coronel dela explodiu! Eu gostei de você! Como você chama? Juliana Bond! Que bom! Vamos fazer RP só nós! Tô usando aqui! É! O que que é RP, minha linda? Pegar uma W aí! Ela é... Rola pública! Ah! O de cabeça de maconha é rola pública! Vou pegar ele! Já falei que eu não faço gizofilia! Já falei que eu não faço gizofilia! Já valeu! Ele é quase meu filho! Eu não posso pegar ele! Que pariu! Essa piada funcionou, minha filha! Parabéns! Muito legal! Você é de alguma facção ou é querida? Nossa! Que facção? O que é isso? Eu sou cantora! Quem vai querer a minha periquita? Muito obrigada! Vambora! Mas eu tenho outra também! Deixei de ser garota de programa! Nossa moça! Você tá maluco? É a Desiree! É a Desiree! Ela tá dentro do vaso! Lana Light! Jair Bolsonaro! Ai Lana! Tudo bem? E aí, moleque? Prazer, minha filha! Moleque, eu tô uma fã! Eu te sigo no Instagram! Obrigada aqui! A gente tá fazendo um RP sério aqui! Depois eu falo com você! Depois quando eu sair aqui do RP, eu vou fechar a 5M, a gente vai lá no Instagram e bate um papo! Meu Deus! Você tá com quem? Eu tô... Tira a máscara, deixa eu ver! Nós somos idênticas! Tira a máscara, deixa eu ver! Tira a máscara, deixa eu ver! É... Tira aqui! Coloca a máscara, querida! Ah, caguei! Caguei! Eu tô estressada! Tô grave! Tô estressada! Foda-se! É! Vamos desestressar, minha filha! Fazer uma meditação! Inspira isso! Não! Eu só consigo meditar com a metralhadora na mão mesmo! Ai, eu conheço! Pega a metralhadora! É! Cadê a menina? Quer fazer o rolê? Cadê o rolê, gente? Eu acho que vira zoada minha cara! É recalque! Sabe o que que é isso? É a indústria da pornografia fazendo efeito. Sabia? Não te perguntei não, pombagira! Sai daqui! Minha filha tá grávida! Não vai acorrer pra ela, mal desgraçada! Ah, vai apelar do seu cu! Ah, vai cagar! Minha filha tá grávida, para! Não, eu te confio nela, vai nascer com a sua cara! Tomara que ela morra, na hora que ele morra! Ah, não vai morrer não, bosta! Você tá presa aí, ó! Que que tá acontecendo? Desloga, querido, eu vou bater no oceano! Ah, vou bater! Ah, vai cagar! Vai cagar! Ah, ele tá de mola! Ele vai matar nós! Ela vai matar, ela vai matar nós! Você tá sendo assaltada, me dá aí, seu carro! Tá louca, mãe! É, pão com ovo! Minha boca que nem descarrega, entendeu? O que eu desejar pra você, acabou! Ah, é? O que eu desejar, seu cu vai desmanchar! Minha filha, eu não preciso nem... Eu não preciso nem... A garrafa de pintor, que é tudo, que é tudo da minha boca. Minha filha... Me solta que eu vou quebrar a cara dele! Quebra a cara dele, minha filha! Dá licença, mãe, senão vai na boca da senhora! Vai ser pai! Você tá maluco? Você vai ser pai de duas crianças e já é pai? Que que... Mãe, sério, velho, morri, velho. Na moral... Estico, chá! Tchau! Estico... Chá!